Oi, 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 oi! Tamo ao vivo, oito horas em ponto pra gente falar de balade, né? Deixa eu arrumar só aqui um pouco a luz, porque eu acho que tá meio escurinho. Bom, vão me dando oi, quem for chegando aí, pra gente ter essa conversa gostosa, pra eu compartilhar com vocês, né, um pouquinho sobre essa arte, essa dança, esse estilo, essa música, que é o balade. Micheline, bem-vinda! Tô esperando aí a galera ir chegando, né, pra gente falar sobre balade. Regina, bem-vinda também. Por quê, né? Porque, gente, eu amo balade. Eu acho que, assim, é muito difícil alguém que não ama balade, né, gente? E eu queria muito hoje tá aqui trocando com vocês um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu já vi, né, nos palcos, daquilo que eu já senti nos palcos, pra falar um pouquinho aí, né, com vocês. Tô me ajeitando aqui, né? Ai, gente, essa luz, né, eu não consegui arrumar ela direito, né? Achei que tava clara e não tava, mas tudo bem, acho que tá dando pra me ver aí, bonitinha, né? Eu acho que sim. Então, vamos lá, gente, falar um pouco, né? Eu queria, assim, saber se vocês sabem o que é balade, o que vocês acham da dança balade, o que vocês gostariam de saber sobre balade. Ah, tô bonita, obrigada! Vão deixando aí nos comentários, conforme eu vou falando, eu vou, eu vou olhando, né, que aí eu vou respondendo durante esse nosso encontro. Ai, desculpa, deixa eu só tomar aqui um pouquinho já. Hum! Assim é o jeito que beduíno toma, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Não encosta na boca. Tem pouquinho, mas joga água direto. na garganta. Tá vendo? Aí não contamina o bocal e pode compartilhar com outras pessoas, né? Tá? Então, ensinando aqui um pouquinho da arte de costumes beduínos, né, pra vocês. Eu aprendi com meu marido tomar água, assim, é super útil, porque a gente leva, né, pra praia, garrafa, tal, e compartilha. Oi, Sil! Oi, Sil! Então, vamos lá, galerinha linda. Vamos falar aí um pouquinho sobre dança balade. Como eu tava falando pra vocês, vão deixando aí, né, as... as... as dúvidas de vocês, né, o que vocês gostariam que eu trouxesse nessa live sobre o balade, porque aí conforme eu vou falando, eu vou lendo e vou respondendo também. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O que que é balade, né? Ai, gente, é uma coisa tão, né, profunda pra gente resumir numa palavra, tá? Que, assim, eu ficaria horas aqui falando pra vocês sobre esse tema, tá bom? O problema é que, assim, né, quando a gente vai aprender, geralmente se ensina assim, balade significa minha terra, meu povo. Oi, Sandra! Tudo bom? Então, vamos lá. Balade, a gente aprende, né, significa minha terra, meu povo, meu país, minha pátria, enfim. E aí, é um estilo, é uma dança do Egito, e a gente faz, põe uma galabi, amarrou lente e dança, né? Eu geralmente falo isso. E não parou aqui, né, gente? O problema é que, geralmente, as pessoas falam parou, né? Parou aí e vai dançar. E aí, vai dançar o quê? Vai levar o repertório que já aprendeu, né? Aquele repertório da dança do ventre clássica, da rotina clássica de dança do ventre, né? Vai levar esse repertório pra uma dança balade, né? Então, vamos destrinchar um pouquinho isso pra gente entender, tá? Que o balade é uma tradição, não é só uma dança, não é só uma música, não é só um estilo, não é só um tipo de repertório de movimento, não se resume a uma música e uma dança, tá? Balade é um estilo de vida, é um estilo de... é um povo, você tá falando de um povo que se autodenomina balade, tá? E esse povo... Aí, eu tô com a minha garganta... Sabe o que aconteceu? Vou confessar aqui. E tá com esse calor que tá em São Paulo, tá cheio de pernilongo e eu joguei remédio pra poder vir da aula aqui pra vocês sem ser devorada e eu acho que o remédio tá arranhando na minha garganta. Mas vamos lá. Balade é a característica... É o que a gente denomina de um... de usos, costumes, tradições de um povo, tá? Não se resume só a uma dança, a uma música. Por isso que quando a gente vai estudar balade, quando a gente vai estudar dança balade, a gente não tem só que se atentar ao repertório de movimentos, né? Ou à música, ao ritmo balade. A gente tem que se atentar a todo o universo, né? A todo o contexto que a dança balade tem inserida. Oi, mim! Saudade! Beijo, beijo, beijo. E esse contexto, gente, ele tem uma profundidade não só da tradição como também histórica, né? O contexto da dança balade vem de toda uma construção histórica que culmina num estilo musical, tá bom? Então eu gosto muito de falar que o balade, ele é a origem dele, a raizinha dele, né? Aquela base. É a raksa. E aí algumas pessoas me perguntam o que é raksa, Cris? Você tanto fala, e eu falo bastante em raksa mesmo, né? O que é raksa? Raksa é dança. Raksa significa dança em árabe. E o que que é essa dança? Essa dança, gente, é a linguagem corporal do povo árabe, do povo oriental, na verdade. Não é só do povo árabe, né? Eu costumo falar que se a gente pensar no Egito, pensa no Egito agora, mentaliza ele aí, na cabecinha de vocês. A gente pensa lá no Egito, tá? Aí a gente vai traçar uma circunferência ali. Que na antiguidade, lá atrás, o pessoal chamava de crescente fértil, né? Que é uma região que engloba não só alguns países do Oriente Médio, mas também ali dos Balcãs, ali da Ásia Menor, um pouquinho ali da Ásia Central, né? Que é o crescente fértil, ali onde era a Mesopotâmia, tá? Quando a gente pensa nesse crescente fértil, gente, a gente tem uma linguagem corporal ali de dança que a gente, que em árabe, eles falam que é a araxa. Oi, Mardi! Delícia! Que bom que você tá aqui! E essa araxa, o que que é? É a forma como esse povo oriental, né? Como essas pessoas ouvem a música e traduzem isso em movimento. Isso é muito específico daquela região. Então, toda essa movimentação que a gente tem de ombro, de tronco, de braços, de quadril, né? Então, essa movimentação de cadência, de quadril, de básicos, né? É uma movimentação que ela é característica dessa araxa, dessa linguagem corporal que é muito antiga, tá? Que a gente não tem como precisar quando começou. Então, uma coisa que eu gosto de falar é assim, né? Tem aquela historinha. Qual é a origem da dança do ventre, né? A origem da dança do ventre é do antigo Egito, Egito, dos rituais, de fertilidade, tá, 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 tá. Gente, isso eu falo que é uma balela, tá? Por que que é uma balela? Porque a gente não tem como saber. Por que que a gente não tem como saber? Porque não tem registro, tá? E por que isso, essa tradição de dança, essa linguagem corporal, ela é tão antiga e de uma região tão mais extensa que o Egito, tá, que não dá pra gente falar, nasceu aqui, surgiu ali, tá bom? Isso é uma coisa que não dá pra gente falar. Agora, o que dá pra gente afirmar? Dá pra gente afirmar que a dança do ventre cênica, da forma como a gente conhece hoje, nasceu sim no Egito. Sabe da onde? Do balade. Tá? Por que? Ai, Fê! Obrigada, obrigada. Por que que ela nasceu sim no Egito e do balade? Porque foi o balade, foi essa tradição de dança balade, que foi pros palcos, que foi pros cabarés do Egito, lá do início do século XX, que foi pro cinema egípcio, a Golden Age. A origem da dança do ventre é a Aráxia, e a Aráxia só Deus sabe, é isso mesmo, Mi. Só as deusas sabem, né? Pra falar a verdade, porque é tão orgânico, né, gente? Essa movimentação da dança oriental, por que que a dança do ventre, é uma coisa assim que a mulherada pira, né? Pode ser do Japão até os Estados Unidos, da Groenlândia até ali, a Antártida. Por que que a mulherada pira? Porque é orgânico, né, gente? É uma dança que vem de dentro pra fora e que parece que a gente nasce com ela, né? E é o que que aconteceu na evolução no mundo. Aconteceu que essa linguagem corporal, essa Aráxia, essa dança, se consolidou ali naquela região do Oriente Médio. E ela se evoluiu ali. Nos outros lugares, ela meio que se perdeu. Alguns lugares, essa linguagem corporal, essa movimentação do quadril, ainda existe, por exemplo, aquelas danças da Polinésia, né? As danças havaianas, são danças que também tem uma movimentação similar, né? Uma movimentação de quadril, tá? Mas no restante do mundo, essa linguagem meio que se perdeu ou não evoluiu, não aconteceu. Só que ela é uma linguagem corporal, gente, que ela é muito orgânica, ela é muito intrínseca ao nosso corpo, ao nosso eu, Ju, que saudade, que saudade, aluninha linda, como é que tá, baby? Beijinho. Delícia você aqui, né? E aí, é isso que faz com que as pessoas, gente, se encantem por essa dança, tá? Porque essa dança, ela é realmente algo que está dentro do nosso corpo, naturalmente. E aí, o que aconteceu com essa linguagem corporal? Essa linguagem corporal, ela evoluiu, ela se consolidou e ela se refinou, ela se elaborou ali naquela região, né, do Crescente Fértil e principalmente no Egito. E culminou, ela aflorou através de um processo histórico, tá, gente? Um processo histórico muito intenso. Ela aflorou lá pro final do século XIX, começo do século XX, aflorou no que a gente chama de balade. É um processo histórico muito similar ao samba, tá? Se vocês pesquisarem o samba, vocês vão ver que é muito realmente assim, parecido, muito similar, muito... dá pra fazer uma analogia muito legal e dá pra entender bastante do balade, tá? Quando a gente faz essa analogia. essa analogia. Esse processo histórico que o Egito sofre, gente, porque o Egito, né, ele, desde a antiguidade, ele vai sofrer vários domínios, né, mas o Egito nunca foi um país de conquistar outros, né, ele nunca foi um país invasor, ele sempre foi invadido, ele sempre foi dominado pela sua própria riqueza, né, uma riqueza tanto histórica como material mesmo, né, e cultural, tá? Então, a gente tem desde a antiguidade no Egito as invasões hititas, as invasões persas, depois a gente vai ter o helenismo ali, né, Cleópatra, Ptolomeu, toda aquela... toda a geração de Ptolomeu, que a última Cleópatra, Cleópatra que a gente conhece, que não é a Elizabeth Taylor, né, a Cleópatra que a gente conhece dos livros de história, é a sétima, tá, gente? Ela é a sétima porque era uma dinastia e essa é uma dinastia helênica, não é uma dinastia do Egito antigo, tá bom? Aquela cultura do antigo Egito, ela foi se mesclando com outras e a língua egípcia antiga, inclusive, infelizmente, se perdeu, tá? Hoje em dia, o que a gente tem de mais próximo dessa cultura egípcia antiga são os núbios, né, que ainda é uma região ali, uma região que ainda tá ali, né, no Egito, tá bom? E aí, depois disso, vai vindo vários, né, vários domínios, então aí depois teve o Império Romano, né, que foi uma continuação do helenismo, né, aí depois, mais pra frente que o Egito foi arabizado, o Egito foi arabizado só lá na frente, depois, depois, né, depois de Maomé, né, porque foi Maomé que começou, né, a islamização, tá? Então o Egito começou a falar árabe muito depois, tá, gente? Eu não sei precisar quando, mas foi assim, não foi lá na antiguidade, tá bom? E essa linguagem corporal da dança oriental, ela é anterior a isso, entendem isso? Entendem como a gente não pode falar nossa, nasceu aqui, nasceu ali por causa disso, por causa daquilo? Porque é todo um processo histórico. E aí depois o Egito foi arabizado e ainda teve o domínio turco, né, do Império Otomano. Depois do Império Otomano você ainda vai ter, né, as invasões napoleônicas, né, os franceses e mais pra frente os ingleses. E é aí que acontece o Ballad, né, gente? é numa autoafirmação nacional, né, depois que vieram esses domínios, o domínio turco foi muito opressor no Egito e aí veio os franceses e depois os ingleses porque uma das grandes diferenças dos domínios ocidentais é uma sobreposição cultural, né, os países ocidentais, eles quando eles vão, eles invadem ou fazem um protetorado, que era o caso do Egito, eles querem se sobrepor culturalmente, eles querem afirmar que a cultura deles é superior. E aí a gente tem no final do século XIX e começo do século XX um movimento de nacionalização, né, que é aí que vai nascer também os grandes clássicos, né, Om Kontum, essas grandes figuras da música egípcia marmureda, né, que é esse processo, né, de querer resgatar as suas raízes, querer resgatar a sua cultura. E aí o Ballad nasce desse processo juntamente com o processo de urbanização, migração, tá, de, das populações camponesas, dos beduínos, ruínos, dos ciganos, né, dos nômades, de estrangeiros para o Cairo, para os centros urbanos, a gente vai ter esse processo de migração por conta da industrialização, tá, e vai, e aí que eu falo que vai acontecer esse processo que é similar ao samba. E aí nessa miscigenação de culturas, de vários folclores, de outras tribos e outras regiões do Egito, né, é que a gente vai ter uma mescla muito rica, tá, junto com essa tradição, com essa araxa que eu falei para vocês anteriormente, juntamente com essa dança, com essa linguagem corporal de tradição que vai se mesclar com os folclores, que vai se mesclar com coisas culturais de outros povos também, e que vai aflorar na dança Ballad, né, e aí o Ballad ele vai se rebuscar, ele vai se refinar e ele vai, inclusive, ó, fazer um leque, né, do Ballad vai surgir outras coisas, né, como o Xabi, ai, minha garganta de novo, né, as canções e tudo mais, tá, então, assim, o estudo do Ballad é algo muito rico e que a gente tem que fazer, tá, eu tô, o que eu tô fazendo, falando pra vocês agora é uma pincelada, né, Eli, que bom que você veio, que delícia, uma pincelada histórica, só pra vocês entenderem como a contextualização do Ballad é profunda e não dá pra gente ficar naquilo que eu falei no começo da live, tipo, Ballad significa minha terra, meu povo, meu país, vou pôr uma galabia mal, onde é isso? Sou a garota Ballad e vou dançar, tá, não dá, porque senão a gente não vai fazer um Ballad autêntico, né, pra gente fazer um Ballad autêntico a gente tem que estudar toda essa contextualização histórica, estudar todos esses folclores, essas influências que tem dentro do Ballad, estudar a música Ballad, porque aí desse processo histórico surge um estilo próprio musical no Egito, né, que é o estilo de música Ballad, tá, e aí vai surgir também uma forma própria de tocar percussão, tá, e aí vão ter os ritmos, né, que são os ritmos que fazem parte dos ritmos Ballad, e aí vai ter um repertório de movimentos que vai incluir tanto na, essa, essa linguagem corporal da tradição da Araxa como desses outros folclores que estão dentro, né, que compõem o Ballad. Mia, eu já respondo a sua pergunta se Ballad é ou não é folclore, tá, tá aqui anotadinha. E, enfim, então, assim, pra gente fazer um Ballad bem feito, autêntico, com propriedade, a gente tem que estudar bem a fundo mesmo, não dá pra ser só aquela pincelada e levar a linguagem corporal à nossa dança clássica, dança do ventre, pra fazer o Ballad, tá, porque senão realmente ele fica fora de contexto, tá bom? O que que acontece, gente? Aí, assim, me perguntam, mas quem precisa estudar Ballad? Por que que eu preciso estudar Ballad, né, se eu não vou dançar um Ballad, por exemplo, eu não quero dançar, não curto muito, não quero dançar Ballad, mas eu preciso estudar Ballad, por quê? Gente, por quê? Eu vou falar uma coisa pra vocês, 80% do que a gente faz na dança do ventre é Ballad. Lembra que eu falei lá no começo da live que é o Ballad que vai pra cena, que é o Ballad que vai pros palcos? Lembra disso? O que que acontece? esse Ballad que vai pra cena, né, ele vai, e ele vai ser rebuscado. Quando a gente tem esse processo de autoafirmação, né, ele é a base, isso mesmo, Sil, ai, aluna exemplar, hein? Ele é a base, né, porque quando a gente vai levar isso nesse processo de autoafirmação cultural que aconteceu no Egito, tá, ele vai numa outra configuração, vai numa outra roupagem, tá, então o que que acontece? O traje Ballad, esse aqui é um traje da mulher Ballad do dia a dia, tá, quando eu vou levar isso pro palco, e eles levam pro palco pra se autoafirmar culturalmente e pra mostrar pra elite inglesa, né, pros ocidentais que, olha, a gente também tem um negócio que é muito legal, não é só vocês não, com o balézinho de vocês, tá, o que que eles fazem? Eles vão também aprimorar essa cena pro palco pra agradar também esses ocidentais, pra deixar que esses ocidentais também falam nossa senhora, né, que cultura rica, tá, então, vai ter um traje que é cênico, e esse traje cênico também é inspirado nos cabarés ocidentais, tá, vai ter um rebuscamento da movimentação do repertório, das linhas de pé, das linhas de mãos, muitas destas bailarinas, né, que vão pro palco, elas têm uma formação, elas são egípcias, elas têm essa tradição, né, na raiz, mas elas também têm às vezes uma formação clássica, algumas delas, esse é o traje básico, meu Deus, imagina o de gala, então, e esse é um traje de verão, tá, gente, que tá calor pra caramba, que ele é bem fininho, é gostoso, né, ele é bordadinho, o de gala é lindo, gente, é todo bordado, tá, é um traje super, assim, pro dia a dia, isso aqui, tá, enfim, então, essa dança balade, quando ela vai pra essa cena, eles vão aprimorar isso, e vão também incluir elementos que não fazem parte dela, tá, tá sonhando com o traje básico, que delícia, tá bom, então, aí, o que que acontece, aí a gente vai ter, né, um desenvolvimento também musical pra essa cena, tá, e aí a gente vai ter uma elaboração da dança de uma forma geral, mais que 80% dessa dança cênica, dança do ventre, é balade, quando a gente pega uma rotina clássica de dança oriental, por exemplo, né, quando as pessoas chamam, assim, de, como é que fala? Música clássica de dança do ventre, ah, vou dançar uma clássica, né, geralmente é o que a gente chama de rotina clássica de dança oriental, ultimamente, pessoal, a galera tá chamando de mejancer, né, oi, vai, eba, delícia, é, então assim, né, essa rotina clássica, é mais ou menos isso, né, ela faz o que? Uma entrada de cena, né, e aí eu vou entrar com véu, tudo, com repertório de movimento mais elaborado, mais refinado, mais clássico, mas, invariavelmente, gente, essa rotina clássica, vai ter no meio dela, aquele momento, que eu chamo de momento, raxa, e muitas vezes, esse momento raxa, é o que? Um ballad, podem agora ficarem atentas, pega lá, Aziza, por exemplo, né, a música Aziza, né, aquela partezinha, É um ballad, né? Oi, Malu, tudo bom? Como é que faz esse lenço? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar depois um vídeo, porque senão não vai dar tempo de eu falar um vídeo, como que eu me paramento, tá? Aí eu posto pra vocês, tá bom? Isso aqui é uma faixa, que eu faço alguns nós, e amava, não tem muito segredo não, tá? Mas eu faço um videozinho. Oi, Márcia, tudo bom? Então, por exemplo, Aziza é uma música que foi composta pra Dança do Vente, pra Sena, tá? Ela tem aquela parte da entrada, ela tem as partes das taxins, né, dos improvisos, e ela tem o baladinho no meio, tá? E várias outras, Setel Rosen, que também é uma rotina clássica, que foi composta pra Najofuá, né, pra bailarina Najofuá, pra Dança do Vente, tem lá o Momento Ballad, né, que agora eu não vou lembrar da melodia, porque eu fiquei com a Aziza na cabeça, mas enfim, Setel Rosen, né, uma música que vocês devem conhecer, se não conhecem, repertório obrigatório, as duas. Oi, Andréa, linda! Tá? E muitas outras, gente, peguem assim, quase todas as rotinas clássicas de música, de Dança do Ventre, né, e mesmo repertório, tá, gente, Farid Atrash, Om Kantun, Abduhalim, mesmo esse repertório que é mais clássico árabe mesmo, não clássico de Dança do Ventre, clássico árabe, também vai ter o Momento Ballad, porque o Ballad é a tradição egípcia, tá? Que foi essa tradição egípcia, que foi pra cena, foi essa tradição egípcia, que foi pros grandes concertos, e, nossa, engasguei, ai, desculpa, e que se transformou nessa música grandiosa que a gente conhece, o Samuranzi é uma referência bem legal, eu vou dar algumas referências pra vocês hoje, tá? Enfim, tá, meninas? Então, é muito importante estudar Ballad? É, é, porque eu tô cansada de ver, sabe o que é? Sabe o que é acontecer? Que eu tô cansada de ver? A pessoa vai lá, pega lá uma rotina clássica, pra dançar, ai, a música entrou lá no Momento Ballad, a bailarina fica voando, tá? Ou faz um repertório de movimentos ali, que não condiz muito com aquele momento, e ai, por que que ela faz isso? Porque ela não identificou o Ballad ali, ela não entendeu que aquilo era um Ballad, tá, gente? Por isso que estudar Ballad é estudar a música Ballad, que tem um comportamento próprio, ela tem um jeitinho próprio de acontecer, né, ela tem uma característica, tem os ritmos da família Ballad, né, que é uma outra pergunta que as pessoas fazem muito, existe ritmo Ballad? Ballad, existem ritmos que aparecem muito, muito, muito na música Ballad, tá? Mas não existe um ritmo Ballad especificamente, então, né, a música tá lá num Ballad mega forte, a bailarina tá lá, fazendo chassê, girando, arabesque, enfim, né? É engraçado, eu olho e fico meio assim, até falo assim, nossa, acho que ela realmente não entendeu que isso é um Ballad, tá? E não é uma coisa rara isso não, tá, gente? Isso que é o problema. Aí, assim, tem que entender toda essa questão da musicalidade pra poder entender quando esse Ballad aparece. Não só quando ele é um Ballad mesmo, quando você pega uma música Ballad, que é outra coisa que acontece, né? A bailarina pega uma música Ballad e faz algo totalmente fora de contexto, tá? Ou então dentro de uma rotina clássica, porque o que é uma rotina clássica, gente? É uma live à parte falar de rotina clássica, né? Mas a rotina clássica nada mais é do que um pupurri de vários momentos pra bailarina poder, numa música inteira, fazer um show completo, fazer uma amostra do Oriente Médio. Existe instrumento específico para o Ballad? Não, não tem, tá, gente? São os instrumentos orientais, né? Alaúdica, lum, nai, rabebe, acordeon, violino, tá? Mas o acordeon, gente, é um instrumento que é bem presente na música Ballad, tá? O acordeon. Mas não é uma coisa assim, ah, acordeon é Ballad. Não. Porque ele tem, é o que eu falei, a melodia Ballad, ela tem um jeitinho próprio de acontecer, tá? Ela tem características, tá bom? E aí, né, vou na pergunta que a Mi fez antes, né? Ballad é folclore? Gente, eu fiz uma, no meu grupo de estudos, né? Eu tô com um grupo de estudos de Ballad, eu fiz um vídeo inteirinho só sobre isso, tá? Porque é uma polemicazinha. O Ballad depende do contexto, tá, gente? Ele vai ser um folclore ou não, tá? Não, a Unesco, ela tem algumas, algumas, como eu falo, determinações pra elencar, alguns, alguns, ixi, me fudiu a palavra. Algumas coisas, alguns itens, né? É, pra determinar se tal tradição é um folclore ou não, tá? E o Ballad, ele se enquadra em todos esses itens, tá bom? É, mas o que que acontece? Também existe entre os folcloristas algo que diz Ah, apostila, é muito legal, né, Márcia? Tem apostila, eu agora já tirei do ar, tá aqui, não baixou? Perdeu, vai ter que esperar a próxima. Por isso que quando eu posto as coisas, gente, não perde tempo, não. Quando eu falo que vai acabar, acaba mesmo, tá? É, e aí, assim, a Unesco, ela determina também, assim, alguns folcloristas determinam que pra ser considerada folclórica, uma determinada tradição, ela precisa ter, no mínimo, 100 anos, tá? E o Ballad está completando, é que nem o samba, né? Então, a questão do Ballad ser o folclore ou não é que nem o samba ser o folclore ou não, tá bom? Mas, tá vindo um monte de perguntas, depois eu baixo pra poder responder, tá? Mas vai depender do contexto, tá, gente? Eu acredito que quando a gente vai fazer um Ballad representando o Egito, por exemplo, se eu vou levar o Ballad numa Feira das Nações representando o Egito como país, sim, é um folclore, tá? Agora, em outras ocasiões, talvez não, né? Dependendo de um show belidense, por exemplo, né? Quando ele aparece no meio de uma rotina clássica, que eu tenho que fazer essa menção ao Ballad, mas não é o folclorizão também, né? Dependendo da rotina, né? Aqui, me perguntaram aqui que no Ballad não se usa passo clássico, tipo ponta, meia ponta, depende, tá, gente? A questão da meia ponta, o que que acontece? O Ballad, ele tem momentos, tem alguns momentos no Ballad que há uma aceleração muito grande, e eu sou meio que obrigada a ir pra uma meia ponta, mas não é uma meia ponta refinada, não é uma meia ponta trabalhada, é uma outra meia ponta. Eu vou fazer uma propagandazinha, tá, gente? Dá licença. Quem sabe, acho que vocês devem estar sabendo que eu tô lançando aí o meu curso online, Ballad Essencial, as inscrições, inclusive, vão até segunda. No curso, gente, eu explico tudo isso, tá? Toda essa questão do repertório, toda essa questão das linhas posturais, porque é diferente, sim, tá? No Ballad é diferente a meia ponta, é diferente as linhas de braço, é diferente a relação da gente com o nosso corpo, é diferente a forma como a gente movimenta o quadril, é denso no Ballad, tá? E aí a gente tem que ter toda uma conexão, não só com a música, com o contexto, com entender a mulher Ballad, tá? Pra eu poder despertar esse quadril denso e entender também que ele tem uma conexão com a Terra, né? É uma outra forma de perceber o corpo quando eu faço um Ballad. E aí quando a gente, por exemplo, tá numa rotina clássica oriental, e que a gente tá toda estilosa, toda na meia ponta, né? Com o véu, e aí entra o momento Ballad, isso mesmo, é uma força da Terra, tá? A gente tem um aterramento, tá? Na hora que a gente, que entra a mulher Ballad. E quando a gente vai fazer um Ballad de raiz, né? Quando a gente vai realmente dançar um Ballad, né, gente? É aterramento total, tá? Que eu falo que é o segredo, né? O segredo das divas, né? Qual que é o segredo, né? Por que que o Ballad contagia, né? Eu vou contar uma historinha pra vocês, que é assim, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela dança Ballad, tá? Mas, né, a gente... Tô na Dança do Vento há mais de 20 anos, e a gente aprende de um tudo, né? A gente quer aprender... A gente quer ser uma bailarina completa, né? E eu gosto muito também de executar danças clássicas, danças mais rebuscadas. Eu gosto muito de fazer a rotina clássica de dança oriental, mas o Ballad é algo que muito, sempre me pegou na veia, tá bom? E aí, assim... O que que acontecia? Às vezes eu ia dançar em festivais, ou em lugares, tal... E... E às vezes, assim... Tinha vezes que eu escolhia a música, tinha vezes que não quero improviso... E aí eu percebi, gente, que quando eu dançava o Ballad, né? Dava um furor na galera, né? Diferente de quando, assim... Dançava outras danças. Não que as outras danças não me encantassem, nem nada. Mas quando eu dançava o Ballad, causava uma outra sensação. E uma coisa que ficou muito marcante pra mim, que aí eu falei assim, não, eu vou mergulhar de cabeça nesse estudo, foi num festival que eu fui dançar. E aí você imagina lá, aquele camarim, né? A gente, né? Nos bastidores do palco, só com top, eu lá no meio, só das top, dá o frio na barriga, né? Gente, vamos combinar, né? A bailarina que fala aqui, que não dá um friozinho na barriga, quando você tá lá pra dançar, depois da fulana, hum, gente, né? Pelo amor de Deus. E aí eu levei um Ballad dessa vez pra dançar. Né? E eu tava lá com meu friozinho na barriga, e falei assim, ah, vou simplesmente deixar fluir, vou dançar minha Mulher Ballad, meu aterramém. Gente, foi tão inesperado o efeito que aquilo causou na plateia. Foi tão lindo. O retorno que eu tive das pessoas, que eu falei, gente, é isso. É Ballad, é Ballad na veia. As pessoas gostam disso. Eu gosto disso, e as pessoas gostam disso. Sabe por quê que as pessoas gostam disso? Porque é possível. Porque é natural. Porque é envolvente. Porque as pessoas se veem. É uma mulher de verdade dançando. Que é o feedback que eu sempre recebo quando eu danço Ballad, né? Quando eu vou dançar um Ballad, assim, que eu faço aquele Ballad bem raiz, é o feedback que eu recebo do público. As pessoas falam lá pra mim, Cris, que delícia. Eu me vi dançando com você. Ai. Ó, tá vendo? Vocês colocaram o olho gordo no meu negócio. Cadê meu olhinho? Né? E aí, assim, esse tipo de efeito, às vezes, não causava. Não causava, né? Quando eu dançava uma dança mais rebuscada, mais tecnicamente rebuscada, porque o Ballad tem muita técnica, sim, tá? Muito quadril ali, bem técnico. Só que não é um quadril, gente. Aí que tá, que as pessoas se enganam muito, né? Não é um quadril preciso, que faz a coisa de forma minuciosa. Não. É um quadril presente. É diferente. Tá? É um quadril consciente. Tem alguma... Algum segredo para diferenciar um baralho de raiz? Sempre tem... Na taxinha eu tenho dúvida. Ah, tem sim. Tem sim. Primeiro, tem que ouvir muito, né? E segundo, é realmente saber identificar a forma da melodia, a instrumentação, os ritmos, a forma como eles estão sendo tocados, tá? Tem sim. É que nem o samba. Você consegue diferenciar quando uma gringa tá sambando de uma brasileira, a Nata, lá do morro sambando? Consegue, né? Se eu sambar, vocês vão diferenciar da pessoa do morro, né? Gente, porque, né? É uma coisa que tem sotaque, né? Tem sotaque. E quando a gente pega um bala de raiz, é... Nossa, é outra... É outra coisa. É outra sensação, né? Não é um quadril mimimi. É, não, não é, gente. É um quadril dense, um quadril espalhamento. Espalhado, assim, é um quadril que domina a cena, né? A gente pega a Fifi Ábido, ela... Gente, Fifi Ábido, vou dar esse exemplo. Ela tem um repertório de um vídeo dela, que eu até postei pras meninas lá do meu grupo de estudos, deixa eu ficar de olho aqui na hora pra não me perder, que ela faz poucos passos. Ela faz, assim, alguns movimentos, mas ela faz com tanta propriedade. E aquele quadril com tanto domínio e com tanta força vital naquele quadril, gente, que a gente fica assim, né? A gente não consegue tirar o olho, né? Então, gente, assim, eu acho que a gente, às vezes, fica buscando, né? Aquela dança impossível. E o Ballad é tão possível pra gente. E ele é tão envolvente, né? Que a gente consegue, assim, causar, às vezes, muito mais, né? Você passa energia, força do quadril da mulher, mãe, natureza, os redondos precisos, Fifi. Então, a Fifi é maravilhosa, né, gente? Ai, peraí que eu fiz porcaria aqui. Exatamente, é um quadril que é conectado com a mãe terra, né? Outra coisa que as pessoas perguntam muito é a questão do repertório de movimentos, né? Tem um repertório de movimento, Ballad? Tem, gente, tem sim. Tem movimentos que são característicos, tá? Mas a dança Ballad é uma dança que ela é caracterizada muito pela naturalidade, como eu já falei, pela espontaneidade e pelo improviso, né? Então, quando eu faço um movimento dentro dessas características, né? Quando eu faço uma movimentação improvisada, mas que é uma movimentação que sai de forma natural do meu corpo, que é espontânea e que ela acontece e se expande, entende? Ela acaba sendo Ballad, sim, dentro daquele contexto. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é assim, que não existe, assim, fórmula, tá? E existe um repertório de passos, sim. Então, por exemplo, básico egípcio é muito característico da dança Ballad. Mas só da dança Ballad? Não. É porque ele, na dança Ballad, ele é feito com uma cadência, com uma intenção, entenderam? Com uma forma, com uma leitura musical diferente. É isso que acontece. Então, tem um repertório, por exemplo, básico egípcio, né? Os oitos redondos, aí tem aqueles que misturam oito cadenciado com sinuoso. Enfim, tem um repertório que é bem característico da dança Ballad, mas não adianta só levar esse repertório, né? Eu tive uma aluna que, inclusive, adquiriu o curso e me mandou um videozinho de uma bailarina dançando uma dança Ballad, me perguntando. E aí eu falei, sim, ela tá fazendo o repertório Ballad, ela tá dançando uma música tradicional egípcia, só que isso não é Ballad. Ballad. Por que que não é Ballad? Eu respondi pra ela do vídeo que ela me mandou. Por que não é Ballad? Porque ela não tá entregue. Essa dança está totalmente coreografada. Ela tá dançando completamente aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo minuciosamente, até a expressão dela tá coreografada. Que é outra coisa que é muito importante a gente falar sobre Ballad, tá, gente? Expressão, né? Eu acho que é engraçado, né? As pessoas, às vezes, vão fazer Ballad e acham que fazer Ballad é por galabia. Aí põe aquela da Fifi Ábido, aquela branquinha, né? Sem nem saber por que que existe aquela galabia, né? Porque aquela galabia da Fifi Ábido, gente, é uma galabia masculina que ela adaptou como artista, né? Porque artista, né, ele tem essa, como é que fala? Tem essa liberdade de criação, né? Então, ela adaptou aquela galabia masculina pra um corpo feminino, né? E pra uma dança Ballad, né? Uma super artista Fifi Ábido, tá? E aí a pessoa vai lá, imita a Fifi Ábido. Coloca lá a galabia branca, que é uma característica da Fifi, ela que inventou isso, tá? Então a pessoa coloca lá, aí deixa eu só passar aqui, que eu acho que vocês... É, tá vendo? Um monte de gente perguntou coisa e foi passando. E aí põe o lenço e faz caras e bocas e acha que tá fazendo Ballad. Gente, não, Ballad não é isso. Por quê? Porque a partir do momento que você tá fazendo assim, desta forma, não que não tenha expressão, tem muita expressão no Ballad, mas não é uma expressão representada. É uma expressão que vem naturalmente, que vem espontaneamente de um sentimento que acontece. Entenderam? Então, assim, é o prazer de dançar. Eu tenho um prazer tão grande de estar dançando. Eu tenho uma propriedade tão grande dos meus movimentos, do meu corpo, do meu quadril, dos meus braços, a forma como meus braços são conduzidos na dança Ballad. Eu tenho uma propriedade tão grande do meu eu, da minha mulher, que é ali conectada com a força vital da Mãe Terra. Entendeu? E aquilo me proporciona um prazer tão intenso de dançar, que a minha expressão, ela acontece. Não é representada, é sentida. Então, se engana muito quem acha que fazer Ballad, dançar Ballad, é coreografar. Ballad da Mãe Tomorrow, fazer aquela dança quadradinha, minuciosamente detalhada. Porque Ballad não é isso. Ballad tá muito mais na ginga do que em pegar todas as blá, 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 blá. Aliás, gente, isso aqui é uma coisa muito ocidentalizada Que está acontecendo com a dança do ventre Por quê? Porque aqui no ocidente as pessoas entenderam assim O oriental foi lá E eu me coloco aí no meio Porque eu também falo isso nas minhas aulas Dança e música é uma coisa só Alguma indicação de música? Tartir Shibak Tá, gente? Tartir Shibak é o Bino Ballad Tartir Shibak Tartir Shibak Tá? Fatma Serham Fatmet Serham Gente, minha pronúncia é péssima É considerada a rainha do Ballad Tá? Então assim, essa é a super Melhor referência que vocês podem ter Tá bom? E aí assim que eu estava falando Antes, me perdi, fui responder Da expressão, né? Estava falando da Da expressão Aí eu estava falando da leitura musical Aí o oriental vai lá E eu também me incluo, né? E fala que a dança e a música árabe É uma coisa só Porque a gente tem o uníssono Aí o ocidental entende isso como? Na cabeça do ocidental, né? Porque ele entende Como que o ocidental entende as coisas? Com fórmula O oriental, como é que ele Como é que ele aprende as coisas? Tradição oral Ballad é isso também, gente É tradição oral Isso vai de geração pra geração Agora você imagina Isso é um telefone sem fio Eu aprendi com a minha mãe Que aprendeu com a mãe dela E eu faço A gente tem uma essência igual Mas é diferente Não, mas o ocidental acha que não Que é fórmula Aí ele entende Ele traduz Aí a bailarina ocidental Os professores ocidentais Traduzem essa questão do uníssono Que dança e música é uma coisa só Como? Que eu tenho que fazer igual a música Igual Não sei se vocês conseguem entender O que eu tô querendo dizer Que se a música fez Blim, blam, blam, blá, blá Eu tenho que fazer Blim, blam, blam, blá, blá Gente, não é E o uníssono não é isso O balad não é isso No balad principalmente, gente É você estar junto com isso Não é você reproduzir isso Entendeu? É diferente Uma coisa é você estar junto com a música Outra coisa é você reproduzir fielmente Cada blá, blá, blá da música Tá? Então isso é uma coisa muito importante Pra vocês entenderem Que serve pro balad Como pra tudo Tá bom? Meninas, já tá dando 50 minutos Então eu não sei se vai cair, né? Porque algumas caem com 50 Outras caem com uma hora Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma pergunta Coloca aí E vou terminar aqui fazendo Convite pra vocês Fazerem o meu curso online Bala de Essencial Tá, gente? As inscrições vão até segunda-feira Dia 14 do 9 E encerra Eu não tenho previsão Pra novas turmas Tá? O link tá lá na minha bio Pra quem quiser saber mais Sobre valor Duração Sobre Como que vai ser o curso Conteúdo Tá tudo ali Tá? Vocês podem também me escrever Se vocês tiverem dúvida Gente, só que não perde Porque esse curso tá muito rico Tá muito precioso O valor está Muito bom Muito bom Porque tá com mega super desconto De lançamento E eu não tenho previsão Pra nova turma Tá bom? Gente, balad É muito 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 importante A gente estudar Além de trazer pra gente Essa Esse prazer Na hora de dançar Né? Enfim Cris, mande Por favor Então No curso Vocês vão ter acesso A uma playlist Completa De música balad São um monte de músicas Eu não sei nem dizer quantas são Tá? Eu fiz uma playlist Completa No curso Vocês vão ter acesso Você vai entrar no curso Que eu sei Você vai ter acesso A essas músicas Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem deixar Alguma questão? Obrigada Aí eu vi que a Sahara Falou que eu sou linda Obrigada, obrigada, obrigada Gente Não deixem de estudar Não deixem de me acompanhar Nas redes Eu tô sempre postando Bastante coisa legal Tá bom? E quem puder vir Fazer o curso comigo Eu vou Amar Tá? Mesmo que você seja Do básico Do intermediário Do avançado Né? Se for professora Porque balad É um estudo contínuo Tá, gente? E vocês vão poder Usar muito esse material Tanto pra sua dança Como pra quem dá aula Pra dar aula Gente Obrigada Beijo, beijo, beijo Em todas vocês Espero vocês no curso, hein? Beijo Até mais Tchau 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 Tchau